Ouvir um barulho bem grande pelos donos do Brasil, aí! Lando o poder, mano do povo, cadê o barulho do povo? Me merecei o dia! Segura! Somos o DJ! Vamos nos preparando! Vamos nos preparando! Aqui é o Capitão do Jair Bolsonaro. Prepara a Recife, prepara a Recife! Primeiramente quero mandar um grande abraço a todos vocês. Agradecer por mais essa manifestação espontânea de apoio, consideração, confiança. Dizer que esse é um trabalho de todos nós, e só estou nessa porque acredito em vocês. E vocês, acima de tudo, acreditam no nosso Brasil. Um só povo, uma só raça, e muito importante, uma só bandeira verde e amarela. Cadê a bandeira? Amigos do Nordeste! Juntos, colocaremos o Brasil no seu devido lugar. A bandeira do Brasil! Sem distinção, sem preconceitos, sem divisões entre nós. Acredito no povo brasileiro e acredito em Deus acima de tudo.